Pessoal, chegamos em Concorde e eu vou mostrar pra você um pouquinho dessa cidade. Ela é a capital de New Hampshire. Acho que é isso. Então, vamos lá? É bem bonitinha a cidade. Olha que bonitinha essa cidade. Uma gracinha, chama Concorde. Nossa, lojinha bonitinha, ó. Olha que gracinha essas lojinhas de decoração. Tem essas mesinhas aqui, ó. Olha que linda. E a gente tá andando. Vamos andar aqui na cidade. Maravilhosa essa cidade antiga. Ela é a capital de New Hampshire? É a capital de New Hampshire. Tão bonitinha essas lanchonetezinhas que tem esses guarda-sol, né, Drica? Pro lado de fora. Fica bonitinho na cidade. Aqui parece que tem bastante. Olha que bonitinho. Olha as lojinhas. Ai, que caralho. Olha esse vestido. Muito interessante. Olha, lojinha de o quê? Concorde... Olha. Ah, é antigo. Coisa antiga. Olha as cadeiras. Olha aqui. Vou entrar. Vamos ver o que tem. Olha discos. O que é isso? É disco? Não é pintura. Os quadros antigos. Olha. Que lindo. Olha os quadros. Tudo coisa antiga. Roupa antiga. Olha que lindo. Essas bonecas. É uma barjur. Olha essa girafinha. Vamos ver o preço. R$ 49,00. R$ 49,00. Olha essa boneca. Muito linda, hein? Eu vou ver o que tem de... Gente, olha esses CDs. Olha. Tem esse. Esse, ó. Olha. Tá vendo? Um monte de disco antigo. Olha. Olha esse aqui. Olha esse aqui, ó. Legal, hein? Antigo mesmo. Olha aqui. Olha esse aqui. Muito disco. Nossa, muito legal. Olha esse. Elton John. Nossa senhora, hein? Quantos anos. Olha. Quatro dólares. Olha. Olha esse aqui. Olha esse. Olha que cidade tranquila aqui nesse domingo, tão gostoso, olha que lindo, sorvete, loja de sorvete, smoothie, olha as bolsinhas, que bonitinho aqui, aqui tem coisas para casa, vamos ver. Esse relógio aqui, que bonito, olha aqui, que lindo, olha, muito bonito, olha ali dentro do relógio, olha que lugar lindo, muito bonito. Ali tem uma padaria, tomar café, olha lá, cake, open. Aqui é uma coisa de água, olha que delícia. Ali, olha, aqui é uma casa de vidro, ali são um restaurante, acho que é, é, restaurante. Olha lá, olha, que bonito aqui, hein, a padaria. Olha, tem banquinho, eu sei, para tomar um cafezinho, e vamos sair. Esse sino, ele vai subindo e vai lá em cima, olha, que bonito. Olha, aqui tem essa bandeira dos Estados Unidos, olha, que lindo. Gente, olha esse prédio, 2h25, de ouro, daqui de New Hampshire, lindo. Olha que bonito, olha que bonito, aquele jardim lá, ó, a entrada dele. Tem um restaurante aqui, acho que a gente vai comer aqui. Olha as sombrinhas, que lindas as sombrinhas, de todas as cores. Olha. Olha, que lugar lindo, ensossegado, maravilhoso, olha que lindas as sombrinhas, tudo colorida. Muito bonito aqui, né, essas sombrinhas. Nossa. Alex, acho tão bonito, ó. Bem americana. Olha. 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 Gente, olha uma cascata lá no fundo, ó. Mas eu não vou entrar lá. Nós vamos nesse oriental restaurante. Vamos mostrar. Pode ir, Drica. Vamos mostrar a frente aqui, ó. Tem essas mulheres aqui. E vamos entrar. Vamos ver. Como é? Ó. Vê o que tem aqui, ó. Um elefante. Ó. Ó como é aqui. Bonito, né? Vamos sentar aqui. Bem bonitinho, gente. Olha esse cachorro. Interessante, né? Ele vai fazer comida nessa chapa aqui pra nós. E a gente tá comendo aqui, ó. Um restaurante japonês. Esse japonês aqui, ó. Gente, olha que bonitinho. Que que é isso aqui, né, só? É. O que que é isso aqui, Drica? É, o que é isso aqui. Maitai. Maitai. Aquela luta, Maitai. O que é isso? Ó, tá. Vinho da Adriana. Um pinha. Nossa senha. Não, não, não. Hahahaha Eu já estou até atreendendo. Você vai fazer a corte? Você pode fazer mais tarde. Você vai fazer a corte? Eu não vou fazer a corte. Não, eu não vou fazer a corte. Não, eu não vou fazer a corte. Ficou. 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 Ficou.